E mais de 16 toneladas de fumo, matéria-prima para a produção de cigarros que foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal em Pouso Alegre no início da noite de ontem, foi encaminhado ao depósito da Receita Federal aqui em Poços de Caldas pelo crime de descaminho. Gente, olha só essa imagem, pode deixar a imagem em tela cheia pra mim? Porque a PRF vem desempenhando um trabalho muito importante aqui na nossa região. Está lá a delegacia da PRF em Pouso Alegre. Por que ela veio pra cá? Porque a delegacia da Receita é aqui em Poços de Caldas também, o depósito da Receita. Olha só quanto fumo, quanta matéria-prima para a confecção, a produção de cigarros. E aí a PRF está sempre atenta a essa movimentação nas nossas rodovias. Por coincidência, essa semana, nós recebemos aqui o delegado da PRF, da delegacia aqui de Poços de Caldas, o Daniel. E falamos muito sobre isso, sobre essa atuação da Polícia Rodoviária Federal, sobre a cobertura, os locais que eles atuam. E olha só, é uma carga que passaria batido se não fosse o trabalho de inteligência da PRF. Pode dividir a tela comigo, porque de acordo com a PRF, o caminhão trator, tracionado com um semi-reboque, era conduzido por um rapaz de 22 anos. Ele seguia de São Paulo para Natal, no Rio Grande do Norte, quando foi parado pelos patrulheiros. Ainda segundo a polícia, o material não possuía descrições de produtos de fabricação brasileira e nem nota fiscal. Após a conferência da carga, a maioria, aliás, a mercadoria, me desculpem, e os veículos foram apreendidos e encaminhados para a delegacia da Receita Federal aqui em Poços de Caldas. Isso aí, para quem não sabe, é crime de descaminho. Ano passado, nós mostramos aqui diversas operações da Receita Federal, com a Polícia Estadual, com a Polícia Federal, com a própria Polícia Militar, porque crime de descaminho é uma coisa que parece que não tem fim. Isso aí é o que o pessoal consegue chegar. Agora, imagina a quantidade de coisas que acabam passando batido. Porque eu tenho em mente que é impossível conseguir fiscalizar tudo. É impossível você conseguir pegar tudo que passa pelas nossas rodovias. Mas quando pega, olha só que tamanho de prejuízo para o pessoal que estava sonegando imposto, muito provavelmente.